Fala aí pessoal, beleza? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu já quero começar falando que eu não costumo trazer as atualizações do Instagram aqui no canal, mas essa eu não podia deixar de trazer para vocês. É um recurso bem legal que agora foi liberado aqui no Brasil, no Instagram brasileiro, beleza? E já já você vai conhecer qual é esse novo recurso bem legal do Instagram. Mas antes, eu já peço que você já deixe o seu gostei, o seu like aqui abaixo do vídeo é muito importante, ajuda bastante. Então, se você não deixou o seu gostei ainda, já taca o dedo aí no like, beleza? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é ver aí se você é um testador beta aqui no Instagram, tá? E se seu Instagram está atualizado. Se você não é um testador beta, é só abrir o Instagram aí na Google Play, arrastar aqui até a parte de cima e aqui, aqui ó, você vai ter a opção aí de participar do programa beta do Instagram, beleza? Sendo um testador beta, atualizando, você já vai passar aí a utilizar esse recurso bem legal. Bom, tirei uma foto aqui, gente, ó. É só para servir como exemplo, você vai tirar uma foto sua ou de qualquer coisa que você quiser e vai clicar aqui nos adesivos, tá vendo? E tá aqui o novo recurso do Instagram aqui no Brasil, gente. É o Instagram Music ou Música. Então, é só clicar aqui em cima de Música e agora você pode colocar uma música aí nas suas histórias. Qualquer música que você quiser, aqui na parte de cima, você pode pesquisar por aquela música favorita, ó. Arrastando aqui, você tem vários gêneros musicais, é só escolher, beleza? Vou escolher aqui um rock. Aqui a gente tem um botãozinho de play para você ouvir a música antes de escolher aí, tá? Eu não vou clicar no botão de play para a gente não ter problemas aí com direitos autorais. Vou escolher qualquer música aqui e olha só, ela já tá sendo tocada aqui no meu, nas minhas stories, tá? E tá aparecendo a letrinha ali em cima, como você pode ver aí, ó. Olha só que bacana, né, gente? Aqui na parte de cima, nessa bolinha colorida aqui, ó, você consegue alterar aí as cores das fontes, tá? A cor da fonte. Aqui na parte de baixo, você consegue alterar o formato da fonte, tá? Olha só que top! E clicando nessa camerazinha aqui, gente, ó, você consegue colocar o vídeo aí animado, tocando aqui a música e aqui é a capa aí que você consegue também colocar nas suas histórias e isso tudo aí com a música tocando, tá? Eu não vou deixar tocar aqui para a gente não ter problemas com direitos autorais, como eu já havia falado para vocês. E o mais legal é que você consegue escolher aí a parte favorita da música aí para ser tocada aí nas suas histórias. Aqui na parte de baixo, ó, só regular aqui e escolher a parte favorita dessa música para você ser postada aí nas suas histórias músicas do Instagram. Aqui a gente tem o tempo, né, clicando aqui em 15 segundos, ó, você pode escolher o tempo que essa música vai ser tocada, no máximo até 15 segundos. Escolhendo é só clicar em concluído aí, aqui a gente tem um botãozinho de play, tá? Stop também. E para você definir é muito simples, é só clicar aqui nesse Vzinho na parte de cima. Se você quiser voltar lá nas músicas, né, para escolher uma outra música. Muito simples, é só clicar ali naquele quadradinho, ali na parte de cima de música, tá? Vou mostrar para vocês aqui mais uma vez. Olha, é só clicar aqui nesse quadradinho e aí você consegue alterar tranquilamente aí a música e postar aí no seu, nas suas histórias. Cara, bem legal esse recurso, né? Espero que vocês tenham gostado dessa novidade do Instagram, né, que foi liberada agora aqui no Brasil. Eu gostei bastante. Comente aqui na parte de baixo, nos comentários, o que que você achou desse novo recurso, tá? E se você não deixou o seu like, não esqueça, taca o dedo aí no like, compartilha esse vídeo aí nessas redes sociais e se você é novo aqui no nosso canal, é claro, eu já quero te convidar a estar se inscrevendo e ativando aí o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E esse papel de parede, o link do Instagram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e se você não me segue ainda no Instagram. Olha só, meu Instagram já está aparecendo aqui na tela para vocês e o link está aqui na descrição, bem no início, tá? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!